Menina, me diz aí, quanto percentual aí dessa vacina, se tiver a quantidade certinha que vai chegar pra Goiânia, a gente avança na questão de faixa etária, como é que vai ser? Isso, nós recebemos aí, acabamos de receber, né, nesse momento, 34 mil doses, sendo uma parte da AstraZeneca e outra parte do Butantan, e também a segunda remessa de doses, de segunda dose aí dos idosos, né? Hoje a gente tá fazendo aí a vacina de segunda dose para os idosos de 71 anos ou mais, hoje a gente colocou só dois pontos, porque a gente fez com o restante de doses que tínhamos, né? Mas a partir de amanhã a gente vai ampliar essa vacinação aí para os idosos de 71 anos ou mais, pra fazer a segunda dose, inclusive em pontos para pedestres, porque hoje foi somente no sistema drive-thru, e a partir de amanhã a gente começa a vacinar os idosos com 63 anos ou mais. Amanhã serão os idosos com as iniciais de A a Jó, então idosos com 63 anos ou mais com as iniciais de A a Jó. E hoje à tarde nós teremos uma reunião para definição do restante da estratégia. Por que a gente não consegue trazer isso agora, né? Porque a gente só tem confirmação do número de doses quando elas chegam aqui no nosso município. E para definir essa estratégia, assim, a gente, ainda mais nesse momento que a gente está fazendo a campanha de vacinação contra a influenza, é um pouco complicado, né? A gente não quer misturar as duas vacinas nos mesmos postos, até para evitar erros, sim? Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma preocupação de todos vocês, de todos nós. É a questão das pessoas que não estão se vacinando em relação ao reforço à segunda dose. Eu até recebi um comunicado no meu Instagram pessoal de que uma pessoa tinha tomado a primeira dose e faleceu, mas era bastante idosa essa pessoa, a gente, claro, não está associando nada à vacina. Como é que vocês estão fazendo para buscar essas pessoas que não foram para a segunda dose? Porque senão não adianta nada ter tomado a primeira dose e é um trabalho que a gente vai estar enxugando o giro. Vocês têm alguma estratégia? Sim, Silvia, nós estamos fazendo um levantamento, né? Com o nome dessas pessoas para que a gente possa entrar em contato através da central humanizada, né? Para a gente que possa fazer esse contato individual para convencer essas pessoas, né? Mas a gente acredita que o problema não é reações adversas às doses anteriores, até porque nós tivemos pouquíssimas reações e reações leves como as outras pessoas, né? A gente acredita que, enfim, as pessoas não estão preocupadas, achando que vacinaram a primeira dose e estão protegidas. E para a segunda dose pode ter um tempo maior. Então, é meio que em condição de preocupante, né? Você nem pergunta o que a gente tem conversa. A gente vai se acomodar, digamos assim.